salve salve galera no vídeo de hoje vamos ensinar como desativar aí o limite automático de 50 quilômetros por hora da suspensão a área o sistema da suspensão a área é o novo sistema aí da 1.44 então fique no vídeo aí que vamos mostrar certinho como fazer aí passo a passo para desativar essa função beleza então bora para o vídeo bom galera voltamos aqui com o vídeo é aqui tá original né do jogo vocês vão ver que na hora que passar dos 50 por hora e a suspensão vai voltar original ela vai resetar a suspensão no caso né chegando aí aos 50 por hora 50 por hora aí vai perceber que a suspensão vai erguer e vai voltar original vamos parar aqui vamos colocar o código aí vai aparecer também na tela para vocês aí o código aí vai aparecer na tela aí agora vamos fazer o teste vocês vão ver que depois que atingiu 50 por hora não vai mais fazer a suspensão automática né não vai resetar então é isso aí galera muito obrigado aí espero que vocês tenham gostado tutorial era só esse e aí eu espero que vocês tenham gostado se gostaram deixa aquele like e qualquer dúvida deixa o comentário abaixo e se quiser voltar original digita o código novamente né e no lugar do zero coloca um lá que vai voltar original de volta do jogo mas creio que muitos não vai querer deixar original né vai deixar assim baixinho na velocidade que quem andava essa regulatura que quiser é 1.44 tá show mesmo tá muito bacana então valeu galera muito obrigado mesmo e até a próxima valeu mesmo falou fui E aí Música Música